Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Amém Música Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja Adeus O teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja Adeus O meu amado O meu amado Ele veio me ver E eu vim lhe adorar O meu amado O meu amado Ele veio me ver E eu vim lhe adorar Vem da força de um leão Com poder me envolve em Tuas mãos Me abraça e me leva pra perto Vem da força de um leão Com poder me envolve em Tuas mãos Me abraça e me leva pra perto O meu amado O meu amado Ele veio me ver E eu vim lhe adorar O meu amado O meu amado Ele veio me ver E eu vim lhe adorar O meu amado Ó O meu amado É um amado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.